Vamos ver aqui a pergunta da Larissa Figueira. Doutor, fiz ecocardiograma, não deu nada, mas ainda sinto os batimentos acelerados. Boa pergunta. O ecocardiograma é um exame para ver a estrutura do coração. É para ver, principalmente, se aqui, as válvulas cardíacas, se toda a morfologia do coração, a função do coração está boa. Entretanto, para ver arritmias, ele não é um exame muito bom. Não sei se vocês sabem, o ecocardiograma tem o propósito de avaliar morfologicamente e funcionalmente. O que significa isso? Principalmente se as câmeras do coração estão bem, se as câmeras do coração não têm nenhuma dilatação, se as câmeras não são dilatadas, se não há nenhuma comunicação entre as câmeras cardíacas, buraquinhos dentro do coração que façam isso, se não há também algum problema de câmeras com hipertensão, hipertensão nas câmeras cardíacas, aumento da sobrecarga de câmeras cardíacas, tudo isso ele vai ver também se as válvulas cardíacas são competentes e várias outras funcionalidades dentro do ecocardiograma. Entretanto, para quem tem arritmia cardíaca, existem outros exames. O principal exame é aquele que você detecta na hora que está fazendo o episódio de crise de arritmia. Por exemplo, se você está em crise de taquicardia, de batimentos acelerados, fazer o eletrocardiograma na hora é a melhor opção, certo? Que você vai conseguir detectar naquele momento o problema do seu coração. Então, essa seria a melhor funcionalidade do exame para detectar a arritmia. O ecocardiograma normal não descarta nenhuma arritmia do coração. A gente tem vários casos disso, a gente não consegue, pessoal, descartar que o nosso coração está tendo um problema do coração apenas pelo ecocardiograma. São vários outros exames que conseguem fazer isso.